Olá, minha gente! Começamos a partir de agora mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi. Hoje recebendo este paulista já enraizado aqui no Goiás, aqui no nosso estado, Gustavo Roque! Cadê a palma, gente? Muito obrigada por receber o nosso convite e acompanhando o Gustavo, o nosso Rafinha! Oi Rafinha, toca demais! E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, dessa carreira, da infância, da história musical aqui desse grande artista que nasceu lá no estado de São Paulo. Pra gente começar, não começar do começo, da origem? Nasceu lá, ficou, morou, como que é? Como que se inicia a vida do Gustavo Roque? Tudo bem com você? Tudo, João! Obrigado pelo convite! Queria fazer parte desse cinema tão gostoso que estava no seu rancho, no seu cantinho. Começou lá em Lins, eu nasci em Lins, de lá pra São Paulo e tal, eu trouxe o meu tio, meus pais, e a música sempre ali tucando, né? Tucando, mas não dava muita moral. Aí, tipo, aconteceu. Foi diferente, quase. Mas, assim, você tem uma raiz, assim, do seu pai, assim? Como que isso surgiu? Quais são as memórias que você tem desse gosto pela música, assim? Como que isso inicia a sua vida? Então, a parte do meu pai, ele sempre foi música, de ouvido, sempre tava teclado, cantava. A minha avó cantava na igreja, do lado da minha mãe tinha músicos, mas, assim, foi criança, assim, também perdida, né? Cantava na igreja também, e a parte dele, essa conexão veio com a música, tipo, autodidata, assim, né? E, um dia, com meus 20 anos de idade, eu vi, falei, nossa, eu quero mexer, sabe? Esse negócio é bom, esse negócio é calmo. E foi, daí, né? Além de cantar, você também compõe. E quando que vem essa questão da compreensão pra você? Ah, é curiosidade, né? Isso aí, tem muita gente já vendo com ela nada, né? A gente tem aí, temos composição do cenário, mas você vai se conectando com a música, você vai ter curiosidade de começar a rapiscar ali, escrever, você tem as referências musicais, você busca conectar o que você escreve com alguma melodia que você vai acostumar a ouvir. E eu, desde que eu não sei, eu tenho muita música caipira, do lado da minha mãe, música sertaneja, né? De 80, 90, né? E meu pai, sempre, como eu te falei, veio de música de igreja, de musical. E o Mosaico Counts eu conectei, meio que sem querer, porque com o filho de velho e velho, sabe? Sim, sim. Eu não posso. E Getonavelo e não teve jeito, aí definiu o seu filho. Sim, eu não. E você, na sua infância, você lembra de ver os filmes americanos, assim, aquela bang bang ali, aquele tal, aquele ar. Porque essa é a sua autenticidade, né? Então, isso você, né? Lembra dessas coisas? Sim, sim. Tudo com, assim, um pouco de influência, né? Nada, assim, que, ah, dela um pouco de mau coro. Não, eu quero... Aí, conforme sai crescente, você vai pegando direitinho de cada coisa. E o carro sempre, tanto da parte de música, quanto filme, quanto o clima do carro, dos cenários, sempre... E daqui a pouco a gente continua a prosa e vamos de música. Bora! O que é que você vai mostrar pra gente, pra gente começar aí, pra abrir com chave de ouro? Rapinha, ó, a gente tem um cara aqui, até conversando com o Sandro ali, que conhecia muito a nossa música popular brasileira, de todos os cenários, que hoje é o Zé Ramalho, né? E deu uma versão que ele fez de uma música Cauchy. Então, tem uma conexão melhor. Cauchy com o Zé Ramalho, a música popular brasileira, eu vou fazer um Entre a Serpente e a Estrela. Bora! Gustavo Roque, aqui no nosso rancho da Ana Carla Jacobi. Vai lá, puxei. Há um brilho de faca, onde o amor vier, E ninguém tem um mapa, não, para a mulher. Ninguém sai com um coração sem sangrar, ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a Serpente e a Estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado conformam em um coração. Não existe saudade mais surpreendente, que há de um grande amor ausente. Dura feito o diamante, corta a ilusão da gente. Dura feito o diamante, corta a ilusão da gente. Não sei por mim Mas o peito dormente Espera um bem querer. E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer, um passado de volta, um serpente de mulher. O passado de volta Com o semante de mulher Merece então, agradecer o maravilhoso Que gostoso que é ouvir esse artista Nascido em São Paulo Um lugar inspirador Muito obrigada Gustavo, quando que você vem pra Goiás E o que te trouxe a vir A alegrar o nosso estado? Aqui eu vim em 2007 Curiosidade também Musicalidade O celeiro da música sertaneja A música sertaneja é uma das grandes culturas Da nossa empresa musical Eu vim pra cá Fiquei Fiquei Pois é, interessante Gustavo começa a cantar E ele começou a vibrar A gente falou Ai meu pai Eu vim pra ficar um minso É né A Goiânia lá só acabou Lá só acabou Música 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 Música